Os irmãos Giovanna e Lucas são super cuidadosos com os dentes. E sabem que para ter um sorriso bonito e saudável, não basta apenas fazer uma escovação correta. Claro, isso é de grande importância. Varreu, varreu, varreu. Por dentro. Varreu, varreu, varreu. E o último dente para trás. Varreu, varreu, varreu. Mas eles também aprenderam que a escolha dos alimentos e a mastigação contam muito. Mastigar muito bem. Tem algumas coisas que é bom comer, só que aí tem outras coisas que a gente pode comer de vez em quando. Mas assim, exagerar não é muito bom. A mastigação tem uma importância que vai muito além de triturar os alimentos e facilitar a digestão deles. Mastigar bem e de forma correta é fundamental para ajudar a desenvolver os ossos da face, aumentar a autonomia das crianças, melhorar o sorriso. E alimentos mais consistentes e crus, como a cenoura, por exemplo, ajudam a promover uma verdadeira ginástica na boca. A mãe explica que as crianças já precisaram usar aparelhos para corrigir a posição dos dentes e até da língua. E assim melhorar o desenvolvimento da fala. O professor Luca, ele tinha uma questão da questão de linguagem, do vibrato de língua, né? Colocar a linguinha no lugar. Em um mês a gente viu uma diferença enorme na utilização do aparelho na questão da linguagem dele, da fala dele, né? Na pandemia, 70% das crianças atendidas nesta clínica apresentaram cáries. Um número expressivo e explicado pelos maus hábitos dentro de casa, como o consumo em excesso de doces, biscoitos, guloseimas. Nós temos um programa preventivo e a gente ficou impressionada como aumentou as cáries entre os dentes, principalmente. Então, os dentistas estão trabalhando muito para ajudar essas crianças a terem a qualidade de sorriso e de saúde mesmo, né? O uso de chupetas e mamadeiras por um tempo prolongado é outra preocupação, já que pode prejudicar a formação dos dentes e afetar o desenvolvimento da fala, a respiração, provocar o ranger de dentes e até ronco. A chupeta e a mamadeira é um hábito que acalma as crianças, no entanto, é um hábito que prejudica muito a alteração dos dentes, da face, do sorriso. E essa respiração bucal, a criança pode desenvolver ronco e vários distúrbios respiratórios do sono. E isso tem agravado muito também com a pandemia. E para colocar em prática todos os cuidados, nada melhor do que a rotina. A psicopedagoga explica que criar bons hábitos ajuda muito. E ela sugere até criar um quadro com as atividades diárias da criança. Faça recortes em casa de livros que vocês já tenham e aí a criança mesma pode auxiliar. Olha, agora eu vou acordar e ela vai acompanhando, ela mesma vai fazer. Quando ela é participante do processo, ela aprende, ela aprende e ela aceita as ordens.